Amor, não diga I love you Não diga I love you Se você não quer Amor, não diga I love you Não diga I love you Se você não quer Fácil é falar Sem se amar, sem sentir, sem gostar E às vezes me escapa, mas eu sei que é uma capa Pra esconder, que é forçação de barba Mas é engano seu, achar que quem acreditar sou eu Passou do ponto, deixei a conta pra você Palavras ao vento, mas seus olhos não dizem o que tem por dentro O que tem por dentro Se eu sentir que eu te amo, eu vou te dizer Joga no ventilador ou fala na TV, terá o melhor de mim Se liga, amor não diga I love you Não diga I love you Se você não quer Amor não diga I love you Não diga I love you Se você não quer Mas é engano seu, achar que quem acreditar sou eu Passou do ponto, deixei a conta pra você Palavras ao vento, mas seus olhos não dizem o que tem por dentro O que tem por dentro Se eu sentir que eu te amo, eu vou te dizer Joga no ventilador ou fala na TV, terá o melhor de mim Se liga Se liga, amor não diga I love you Não diga I love you Se você não quer Amor não diga I love you Não diga I love you Se você não quer Se você não quer Amor não diga I love you Não diga I love you Se você não quer Amor não diga I love you Não diga I love you Se você não quer Se você não quer Esvora É 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 Obrigado.